Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição, equitativa e medida. O nosso tema da aula de hoje é resolução de problemas envolvendo a multiplicação e a divisão. Então, o que é que nós vamos ver hoje realmente? Hoje a gente vai lá rever os nossos probleminhas de matemática, vamos rever multiplicação, vamos rever divisão, dobro e o triplo, tá certo? Então, essa aulinha da gente é para a gente fortalecer os nossos conhecimentos que vêm aqui ao longo do tempo, tá? Para dar início às nossas próximas aulas sobre frações, tá certo? Então, vamos rever, vamos fortalecer aí o nosso conhecimento de multiplicação e divisão, tá certo? Então, é só hoje resolver os probleminhas e revisar, tá certo? Então, vamos começar. Ó, comprei 24 lápis de cor e meu irmão comprou o triplo da quantia de lápis de cor que eu comprei. Quantos lápis meu irmão comprou? Bom, primeiro a gente precisa relembrar o que é o triplo. Lembra nas nossas aulinhas anteriores, quando a gente falou de dobro e de triplo? Bom, o dobro é quando eu quero multiplicar por 2 e o triplo é quando eu quero multiplicar por 3, tá certo? Por exemplo, eu quero saber o dobro de 2. Então, eu pego 2 e multiplico por 2, que vai dar 4. Eu quero o triplo de 10, aí eu já quero multiplicar por 3. Então, vai ser 10 vezes 3, que vai dar 30. Então, como na continha a gente quer o triplo, então a gente vai pegar a continha de lápis e vai multiplicar por 3. Porque ele fala assim, ó, comprei 24 lápis de cor e meu irmão comprou o triplo. Então, vai ser o triplo de 24. Então, tá aí nossa continha, tá? 24 vezes 3. Ah, professora, eu ainda não tô muito boa na multiplicação. É como se você pegasse o 24 e somasse ele 3 vezes, ó. 24 mais 24 mais 24. Só que, em vez de a gente fazer uma continha de adição, a gente vai fazer a multiplicação. E pra ajudar a gente que não decorou ainda a tabuada, trouxe a tabuada pra gente, tá? Depois, ó. Então, 3 vezes 4. Porque por onde é que eu vou começar? Aqui, ó. 3 vezes 4, que vai dar 12. Vou botar o 2, o 12 todinho aqui? Não. Eu boto 2 e subo 1 pra cá. Depois, eu vou pegar o 3 vezes 2, que vai dar 6. E vou somar com 1 daqui, ó. E vai dar 7. Então, deu 72. É como se eu pegasse o 24, mais 24, mais 24. Aí, vai dar 72. E a pergunta é o seguinte. Quantos lápis meu irmão comprou? Meu irmão comprou 72 lápis de cor. Tá certo? Então, quando eu quiser falar do triplo, eu multiplico por 3. Quando eu quiser falar do dobro, eu multiplico por 2. Tá certo? Então, vamos continuar. Mamãe fez 230 salgadinhos para a minha festa de aniversário. E vovó fez o dobro dessa quantidade. Ó, eu tenho uma quantidade e a minha vovó foi e fez o dobro dessa quantidade. E aí, eu tenho duas perguntinhas nessa questão. Quantos salgadinhos vovó fez e quantos salgadinhos eu tenho ao todo? Primeiro, eu vou fazer a continha referente ao dobro, né? Que é referente à quantia que a vovó fez. E depois, eu vou somar a quantia que eu achei com o dobro com a quantia que eu já tinha. Então, vamos lá. 230 vezes 2, porque é o dobro, né? E aí, a gente começa, ó, 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, vovó fez 460 salgadinhos. E agora, eu quero saber quanto tem ao todo. Então, eu vou pegar os 460 que a vovó fez com os 230 que eu já tinha. Professora, eu podia fazer 230 mais 460? Podia, tá? Não vai dar problema. Então, a quantidade que a vovó fez com a quantidade que eu já tinha. E aí, a gente segue normalmente, ó. 0 mais 0, 0. 6 mais 3, 9. 4 mais 2, 6. E aí, quantos salgadinhos a vovó fez? 460. Quantos salgadinhos tem ao todo? 690. Tá certo? Então, vamos continuar. Já entendemos, né? Dobro, multiplicar por 2. Triplo, a gente multiplica por 3. Tá bom? Vamos continuar. Ó, Joaquim pegou na granja, pra vender na feira, 16 caixas de ovos. Sabendo que cada caixa possui 20 dúzias de ovos, responda. Quantas unidades de ovos possui cada caixa? Primeiro, eu preciso relembrar aí o que é dúzia. Dezenas e meia dúzia, né? Ó, uma dúzia é 12. Uma dezena é 10. E meia dúzia é 6, né? Quando ele fala assim, 16 caixas de ovos, e sabendo que cada caixa possui 20 dúzias de ovos, responda. Quantas unidades de ovos possui cada caixa? Então, eu vou pegar aqui, ó, 20, que é a quantidade de dúzias que tem em cada caixa, e vou multiplicar por 12, porque eu sei que uma dúzia é 12. E aí, a gente segue aquele mesmo esquema, mas aqui vai estar um pouquinho diferente. Então, preste atenção. Eu vou fazer 2 vezes 0, que vai dar 0. Aí, agora, eu vou fazer 2 vezes 2, que vai dar 4. Mas aí, eu preciso multiplicar o 1, né? Quando eu fizer a multiplicação do 1, eu não vou jogar aqui embaixo do 0. Eu vou jogar embaixo do 4. Então, preste atenção. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Entenderam, né, gente? Eu não joguei, ó, 0 embaixo do 0. Eu pulei uma casinha e continuei. Agora, eu vou somar. Ó, 0. Tem alguma coisa aqui? Não. Então, dá 0. 4 mais 0, 4. Aí, aqui também, o 2 não tem mais nada para somar. Então, deu 240. Então, eu já sei que cada caixa tem 240 ovos. Agora, eu quero saber, nas 16 caixas, quanto é que tem ao todo as 16 caixas. Aí, eu vou fazer 240 vezes 16. seguindo aquele mesmo modelo ali, tá? Primeiro, eu faço 6 vezes 0, que dá 0. 6 vezes 4, 24. Não posso botar tudo aqui, né? Vou jogar aqui em cima do 2. Aí, agora, eu vou fazer 6 vezes 2, dá 12, mais 2, 14. E aqui, ó, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Lembrando que eu não vou começar daqui. Toda vez que eu fizer o segundo número, eu já pulo uma casinha e vou para o lado. E agora, eu somo. 0, não tem nada aqui, dá 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. Então, a primeira pergunta, lá da letra A, quantas unidades possui em cada caixa de ovo, né? Tem 240. E quantos ovos ele pegou na granja? Que foi as 16 caixas, né? Pegou 3.840 ovos. Essa perguntinha já foi um pouquinho mais complexa, né? A gente precisou fazer duas continhas diferentes, precisou lembrar o que é dúzia, o que é dezena, mas é bom que a gente vai revisando aqui os nossos conteúdos estudados também. Tá certo? Então, vamos continuar. Adelmo retirou 320 laranjas na segunda-feira. Na terça, ele retirou o triplo dessa quantia. E na sexta, foi o quíntuplo do primeiro dia. Quantas laranjas Adelmo retirou? Alto. Eita, professora. A senhora já me falou de dobro, já me falou de triplo, mas não me falou do que é quíntuplo. Ó, gente, presta atenção no som da palavra. Quíntuplo. Me lembra quinto, que me lembra cinco. Então, ó, multiplicar o quíntuplo é multiplicar por cinco. Tá certo? Mas aí a gente precisa primeiro fazer o triplo, né? Que ele diz assim, ó. Adelmo retirou 320 laranjas na segunda. Na terça, ele retirou o triplo dessa quantidade. Então, ele quer o triplo de 320. Então, vamos lá. É multiplicar por três. Três vezes zero, né? Que a gente vai começar aqui, né? Três vezes zero, zero. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Então, na segunda, ele pegou 320 laranjas. Na terça, ele já pegou 960. E na quinta, depois ele pegou o quíntuplo, né? Então, é o quíntuplo daquela primeira quantia, né? É o quíntuplo dessa quantia aqui, tá? Então, vamos fazer, ó. Botei aqui embaixo. Daquele jeitinho de sempre. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes dois, dez. Não posso botar o dez todinho aqui. Sobe um lá pra cima, né? Cinco vezes três, quinze. Quinze mais um, dezesseis. Mil e seiscentos. Agora, ele quer saber assim, ó. Quantas laranjas Adelmo retirou? Então, agora eu preciso somar todas as quantias da retirada de Adelmo. Que foi o quê? Trezentos e vinte, que foi o que ele tirou na segunda. Na terça, ele tirou 960. E na sexta, ele retirou isso aqui, ó. Então, tá aqui todas as retiradas de Adelmo. E agora a gente soma normalmente. Zero mais zero mais zero? Zero. Duas mais seis? Oito. Nove mais três? Nove mais três? Nove mais seis dá dezoito. Eu não posso botar o dezoito todinho aqui. Então, eu subo um pra cá, né? E aí, um mais um, dois. Quantas laranjas ele retirou ao todo? Retirou dois mil oitocentos e oitenta laranjas. Tá certo? Então, viu? A gente precisou fazer uma continha ali, uma continha aqui, mas tá fácil e a gente tá entendendo, né? Então, vamos continuar. Ó, Laura comprou oitocentos e setenta gramas de carne moída e vai dividir igualmente em três pacotes. Quantos gramas terão em cada pacote? Eita, professora, eu acho que aí não é mais multiplicação. Porque ele fala assim, ó. Dividir igualmente. Ele já dá a deixa. Ele já diz pra gente o que é. Já é uma continha de divisão. Então, eu vou pegar o oitocentos e setenta e vou dividir por três. Porque eu quero dividir em três pacotinhos. Tá certo? Então, a gente arma a nossa continha. Oitocentos e setenta dividido por três. Como é que eu faço? Primeiro, eu preciso do auxílio da tabuadinha do três, tá? Porque eu tô dividindo por três. Então, professora, eu não sei de cabeça quanto é o oitocentos e setenta dividido por três. Mas eu sei que eu posso olhar na tabuadinha do três e ver, por exemplo. Passa um tracinho, tá gente? Aqui, ó. No oito. E agora eu vou ver se tem no oito. Se tem oito na tabuadinha do três. Não tem. Mas tem um número menor. Que chega perto e não passa. Que é o seis. Então, três vezes dois, seis. E aí eu vou pegar o dois daqui, ó. Do três vezes dois e vou botar aqui. Então, vai ficar três vezes dois, seis. E aí eu vou fazer a subtração, ó. De oito menos seis. Que vai dar dois. E agora eu vou fazer outro tracinho lá no set e vou baixar o set pra cá. E agora eu vou lá na tabuadinha do três e vou ver se tem vinte e sete. E qual é o número que multiplicado por três que vai dar vinte e sete. Já achei logo aqui, ó. Três vezes nove, vinte e sete. Então, eu pego o nove e jogo aqui. Três vezes nove, vinte e sete. E aí, vinte e sete menos vinte e sete dá zero. Não tenho mais aqui, ó, o zero. O que é que eu faço? Eu pego esse zero e jogo aqui. Então, deu duzentos e noventa. E aí a perguntinha era quantos gramas terão em cada pacote? Terá em cada pacote duzentos e noventa gramas de carne moída. Tá certo? Foi a nossa primeira continha de divisão. E aí a gente vai seguindo. Tá bom? Ó, dona Marta comprou uma TV por novecentos e cinquenta reais. Nas seguintes condições. Uma entrada de duzentos e cinquenta reais e mais duas parcelas de mesmo valor. Né? E qual é o valor de cada prestação? Então, vamos pensar um pouquinho. Você foi na loja, queria comprar uma TV. E aí você disse assim, olha, vendedor, eu vou te dar uma entrada. Eu vou te dar um dinheiro agora, tá? Pra você descontar desse valor. E o restante eu quero em duas parcelas. Então, o restante eu vou dividir em duas parcelas. Porque da entrada é isso, gente. É pegar um dinheirinho e já abater do valor total da TV. Tá certo? Então, o que foi que ele fez? A TV. Era novecentos e cinquenta reais, né? E aí ele deu o valor de duzentos e cinquenta. Então, eu preciso primeiro saber quanto restou depois que ele deu os duzentos e cinquenta reais pro vendedor. Então, eu já faço uma subtração. Porque eu tinha um total e eu paguei. E o que sobrou é o que eu vou dividir em duas prestações. E aí como é que eu faço? 0 menos 0 0 5 menos 5 0 9 menos 2 7 E aí sobrou setecentos reais. Então, desses setecentos eu quero ele em duas parcelas iguais. Então, se eu quero dividir ele em duas parcelas iguais então eu vou dividir por dois. Tá certo? Então, já tá aqui. Setecentos dividido por dois. E aí eu preciso do auxílio da minha tabuadinha do dois. Ah, professora, eu já sei. Vou procurar lá na minha tabuada se tem um sete. Porque a minha tabuada vai até o vinte. Não vai até o setecentos. E eu não sei de cabeça. É. Não tem sete. E o próximo número já seria o oito que já passou. Então, não pode. Então, pega um número menor que é o seis. Então, duas vezes três seis. e aí eu boto o tracinho, né? Três vezes dois seis. E vou fazer a subtração. E sete menos seis vai dar um. Vou puxar aquele tracinho de novo aqui no zero. Pra saber que eu já tô aqui nessa casa. Então, baixo o zero pra cá e vou lá na tabuada do dois ver se tem um dez. Tem aqui, ó. Duas vezes cinco dez. Então, eu já boto o cinco aqui. Duas vezes cinco dez. Aí, repete ele aqui de novo. E agora eu faço a subtração normal. Que dez menos dez dá zero. Esse zero aqui jogo ele aqui, ó. Trezentos e cinquenta. Cada parcela vai ter o valor de trezentos e cinquenta reais, gente. Tá certo? Que é a nossa resposta. E cada parcela terá o valor de duzentos e cinquenta trezentos e cinquenta reais. Tá certo? Deu pra entender? Peguei o valor total da TV. Descontei, né? O valor da entrada. O que sobrou dividi por dois porque eu queria duas parcelas iguais. E aí, setecentos divididos por dois dá trezentos e cinquenta. E aí, cada parcela ficou com o valor de trezentos e cinquenta reais. Vamos continuar. numa excursão da escola duzentos e sessenta e cinco alunos foram distribuídos igualmente em cinco ônibus. Quantos alunos foram em cada ônibus? Tenho duzentos e sessenta e cinco alunos pra dividir em cinco ônibus. Essa tá fácil, né, gente? Bem mais fácil. Então, é só pegar duzentos e sessenta e cinco dividir por cinco. E vou pegar a tabuada do cinco. Ah, professora, mas eu já tô vendo logo de cara que o dois não tem como eu baixar o dois aqui porque aqui já começa com cinco e aí tá muito distante. Realmente. Mas aí eu posso começar do vinte e seis. Ó, por quê? Porque eu tenho vinte e cinco aqui. Então, quanto é cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Então, cinco vezes cinco, vinte e cinco. Joguei o vinte e cinco aqui e faço a subtração normalmente. Vinte e seis menos vinte e cinco vai dar um. Agora, ó, jogo o tracinho aqui e baixo o cinco pra cá. Aqui já tem o quinze. Tem quinze na tabuada do cinco? Tem, ó. Olha ele aqui. Qual é o número que multiplicado por cinco vai dar quinze? É o três. Então, eu pego a treze e jogo aqui. Cinco vezes três? Quinze. quinze menos quinze? Zero. Então, gente, quantos alunos foram em cada ônibus? Foram cinquenta e três alunos em cada ônibus. Tá certo? Então, quanto é duzentos e sessenta e cinco dividido por cinco? Cinquenta e três. Tá bom? Então, vamos continuar. As crianças de uma creche consomem oitenta e quatro litros de leite em sete dias. consumindo a mesma quantidade de leite por dia. Quantos litros a criança consome diariamente? Ó, quando ele diz assim, a mesma quantidade por dia, quer dizer que todo dia o menino consome aquela mesma quantidade de leite. E aí, ele já disse que foi dividido por sete. Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o oitenta e quatro e vou dividir por sete. Tá bom? E a resposta vai ser a quantidade de leite que ele consome em um dia. Pego a tabuadinha do sete. Vou lá. Baixo o tracinho do oito e aí já vejo aqui, ó, que tem um sete. Sete vezes um, sete. Oito menos sete, um. Baixo o quatorze, baixo quatro pra fazer o quatorze. Tem quatorze, tenho ele aqui. Então, já boto o dois aqui, duas vezes sete ou sete vezes dois, quatorze. Quatorze menos quatorze, zero. Então, quantos litros de leite, né? As crianças consomem por dia, né? Diariamente. Nós vamos consumir doze litros de leite. Tá certo? Ó, presta atenção. Ériga ganhou três dezenas e meia de figurinha e Beatriz ganhou triplo. Quantas figurinhas Beatriz ganhou? Primeiro, eu preciso lembrar o que é uma dezena. Lembra? Falei no comecinho, mas a gente relembra. Ó, uma dezena vai ser igual a dez e meia dezena vai ser igual a cinco. A Érica, ela ganhou três dezenas e meia. Então, ela ganhou trinta e cinco unidades, né? Ou seja, trinta e cinco figurinhas. E aí, a Beatriz ganhou o triplo. Então, eu já vou fazer o triplo de trinta e cinco. Então, quanto é o triplo de trinta e cinco? Trinta e cinco vezes três. E aí, do mesmo jeito, três vezes cinco, quinze, tá? Não posso botar o quiso todinho aqui. bota cinco, sumi um. Três vezes três, nove, mais um, dez. Então, quantas figurinhas Beatriz ganhou? Ela ganhou cento e cinco figurinhas. Então, gente, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje, nós revisamos os probleminhas de matemática, multiplicação, divisão, dobro, triplo, dezena, meia dezena, dúzia, meia dúzia, tá certo? Então, hoje foi uma verdadeira aula de revisão, tá? Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Eu espero você na próxima aula. Tchau.